Você me dá água na boca Me sinto fantasia Tirando a roupa Molhada de som De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucuras A gente faz amor Por telepatia No chão, no mar, na lua Na melodia Mania de você De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Imaginar loucura Nada melhor do que não fazer nada Só pra tentar enrolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra tentar enrolar com você Eu venho a segurar Água na boca Vestindo fantasia Tirando a roupa Molhado de suor De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucura A gente faz amor Por telepatia No chão, no mar, na lua No chão, no mar, na lua Na melodia Mania de você De tanta gente se beijar De tanto imaginar A loucura A loucura Nada melhor do que não fazer nada Só pra lutar e voltar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra lutar e voltar com você Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Nada melhor do que não fazer nada Só pra lutar e rolar por você Nada melhor do que não fazer nada Só pra lutar e rolar por você Nada melhor do que não fazer nada Rolar, 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 rolar por você Rolar, 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 rolar por você É rolar, 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 rolar por você É rolar, 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 rolar por você Meu bem, você me dá Água na boca É rolar, 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 rolar por você